A campanha de vacinação contra a gripe que acabaria no próximo dia 31 foi prorrogada. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou que a campanha de vacinação contra a gripe, inicialmente prevista para se encerrar no dia 31, será prorrogada. O ministro ainda não informou por quanto tempo a campanha permanecerá ativa. A meta do Ministério da Saúde era vacinar 90% do público-alvo, composto por 59,4 milhões de pessoas, até o dia 31 de maio. No entanto, até a última segunda-feira, apenas 42,5 milhões de pessoas haviam sido vacinadas. O número corresponde apenas a 71,6% do público-alvo. Os estados com maior cobertura até o momento são Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Alagoas e Rondônia. Já os estados com menor cobertura são Rio de Janeiro, Acre, São Paulo e Roraima. Entre a população prioritária, os funcionários do sistema prisional foram os que mais se vacinaram, o que representa 89,7% do público. Em seguida, foram as puérperas, os indígenas, os idosos e professores. No grupo que menos se vacinou estão os profissionais de segurança pública e salvamento.